Fala galera, o Rawassall Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Indoraptor Macho. Eu estou aqui com a minha fêmea, essa aqui é a minha fêmea. Vocês podem ver aqui que eu estou level 4 The Indoraptor Macho e estou com os meus filhotinhos. Olha que bonitinho eles são, já estão crescendo bastante, daqui a pouco eles ficam adultos. E bom, vamos começar uma caçada aqui já, se alimentar. Nosso filhote já está tão agressivo, ó. Será que eles caçam? Não, eles não caçam ainda, eles são muito pequenos para caçar. Ainda não vai ter a primeira caçada com eles. Beleza, o grupo aqui está passeando, tem uns aqui andando para lá, tem outros para lá, tem uns filhotinhos indo embora. Mamãe, busca eles lá, ó. Vamos deixar eles indo embora sim. Ainda tem que ir lá pegar eles, vamos lá. Deixa eu correr aqui. Espera aí, só deixa eu eliminar esse aqui que é perigoso. Vamos lá. Pronto, eliminado. Estão os filhotinhos me seguindo aqui que esses aqui eu vou treinar. Esses dois aqui, o resto ali está com a mamãe. Vamos caçar um pouquinho aqui fora do ninho. É, longinho, um pouquinho do ninho. Vamos lá. Opa. Caraca, esse aqui é forte. Esse aqui é forte. Caraca, o Trike deu trabalho, imagina aquele grupo ali, então. Deixa eu ver quanto devido a gente tem ainda. Caraca, a gente tirou metade, velho. Vamos encher aqui. Vamos comer. Comer, comer, comer. Aí, ó. Vou adicionar em dano, né? Com certeza. Aí depois eu adiciono em vida. Opa. Ó. Faceirão. Bora. Vamos voltar para o ninho aqui. Nossa fêmea está bem, aparentemente. Está de boa aqui. Ainda está chovendo. Daqui a pouco vai terminar a chuva e vai ficar de dia. Um lugar mais claro, né? Para a gente. Ok. Nosso filhote já estão até grandes. Olha aqui. Caraca, olha o tamanho deles. Olha que bonitinho. Que bonitinho o filhote do Endoraptor. Nem parece que vai virar uma máquina assassina no futuro. Tem um peixe muito esquisito ali. Toda hora eu estou olhando para a água porque, tipo, vai que um dos nossos filhotes aqui, olha, queira se banhar, sei lá. E eu estou vendo Brachiosauros aqui ou eu estou loucão? Estou loucão. É um Trike, mesmo. Confundi um Brachiosauro com um Trike. Vamos lá, vamos lá. Sem enrolar, vamos lá. Vamos atacar aquele ali. O Alpha mesmo. O Matriarca. Vamos chegar já na voadora. Toma, toma. Toma, toma, toma. Aí, ó. Ele nenhum. Esse aqui é mais difícil. Opa, a gente está ficando ferido. Aí, mas nem precisou ter muito esforço. Vem aqui. Tu agora. Toma, toma, toma. Daqui a pouco os nossos filhotes... Cara, os filhotes já estão bem grandes, olha. Eles estão bem adultos, ó. A gente está muito machucado, sério. Deixa eu adicionar mais em vida aqui que a gente vai precisar. Enquanto estou adicionando aqui, vocês podem ver que nossos filhotes estão bem adultos. Então, é questão de pouco tempo aí até eles ficarem na fase adulta, né? Ficarem grandes. E aí, poderem caçar com a gente. E ter a nossa primeira caçada, assim, eu diria. Com os filhotes. Vai ser muito épico, sério. Enquanto isso, estou aqui recuperando, né? Porque tem que recuperar. Vamos lá. E, ó. Perfeito. Agora, a gente vai pegar e se... Desequipar isso aqui. Já era. Olha como está de dia aqui, galera. Eu falei. Ia ficar um clarão aqui para vocês. Nossos filhotes estão grandes aqui já? Sim, estão grandões. Vamos caçar, então, aquele parasauro ali. A gente já está meio longe do nosso ninho, mas não tem problema. Vamos comer. A gente tem que comer tudo, galera. Quanto mais comida, melhor. Caraca, vocês não caçaram nada, né? Só estão me seguindo aqui, né? Pelo menos estão aprendendo. Estão olhando. Estão observando. Acho que ainda não é momento mesmo para a caçada deles. Mas eles ainda têm que aprender. Eles estão só nos seguindo e observando como é que se caça. Toda a arte da guerra, né? As estratégias. Para depois virar aquele híbrido lá loucaço. É a nossa fêmea aqui aí, fêmea. Beleza? Calma, fêmea. Não precisa fugir de mim. Olha aí, ó. Fiz uma dancinha para ti aqui. Ei, me ignorou, né? Aquele ali pode ser um problema, mas acho que não. Acho que a gente vai dar de boa com ele. Porque a gente já tem três Indoraptors aqui no grupo, eu diria. Olha o tamanho, já estão grandões. Quase adultos, galera. Quase. Eu upei. Ah, upei, ó. Que legal. Deixa eu só recuperar um pouquinho mais aqui. Deu, 100%. Caraca, a gente está level 7. Level 7, muito bom. Os nossos filhotes provavelmente devem estar no level aproximado. Que é uma coisa muito boa também. E deixa eu ver para onde a gente vai. Dá para ir para cá e para lá. Mas aqui tinha o sarco. Olha, ele caçando ali, o pelicano. Beleza. Onde é que está o sarco que estava aqui na água? Sumiu. Deixa eu passar esse peixe aqui. Caraca, consegui pegar um peixe aqui. Ah, piranha? Sério, é isso mesmo? Sai daqui, piranha. Não mandei nada. É eu que mando agora no mar. No oceano. Porque aqui é o oceano, né? Vocês podem ver que é colado com o oceano. Então é o oceano. Ele está me atacando. Caraca. Ataca, ataca, ataca. Olha o tamanho desse bicho, velho. Aí, ó. Quis me atacar. Caraca, ele tirou bastante. Ó, com o ataque. Olha o quanto ele me tirou. Caraca, foi muito. Mas não deu para o cheiro. Eu sabia que ia ter um probleminha, né? Eu subestimei ele depois um pouco, mas... Eu sabia que ele ia dar um probleminha. Ele deu uma baguncinha na gente. Uma baguncinha. Mas não foi suficiente. Sarco, da próxima... Da próxima não vai ter. Muito bom, galera. A gente está indo bem. Estamos indo bem. Vamos lá, vamos correr para cá. Vou pegar no ar esse aqui, ó. O pulo aqui do endoáptomo. Aí, peguei no ar mesmo. Acertei. Eu ia dizer que o pulo do endoáptomo não é lá essas coisas, né? Bem baixinho. Opa, outro filhote ali, ó. Já está bem grandão, ó. E ele nem aprendeu a caçar ainda. Mas já está adulto. Cadê o outro? Ah, ali está o outro. Acho que é essa aqui. É essa aqui mesmo. Porque a nossa fêmea é um pouco mais branca, como vocês podem ver, ó. Ou eu que estou... É assim, eu acho. Um pouquinho mais branca. Os filhotes crescem muito rápido, ó. Muito rápido. Esses aqui já estão praticamente adultos. Praticamente adultos. Vamos ensinar a caçar agora, galera? Está na hora da primeira caçada. Vamos lá. Primeira caçada a gente vai conseguir aqui com os filhotes. Vamos lá, vamos lá. Não, esses aqui... Esse aqui não. Tem que ser um daqueles trikes lá. Vamos deixar passar esse aqui. Vamos atravessar aqui, ó. Pulando. Vai, 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 vai. Pronto. Passamos aqui. Nossos filhotes estão nadando também. Beleza. Vai ser nessa manada de trike aqui, ó. Indoraptor caçando trike. Será que eles já caçam? Eu não sei. Acho que eles ainda não estão no tamanho certo. É, eles ainda estão um pouquinho menor. Deixa eu ver. A gente pode atacar o matriarca. Mas eu acho que não vai ser necessário. Vamos atacar um desses aqui. Eu quero preservar a manada. Eles não estão atacando ainda, então... Ainda não está no tempo deles. Eles precisam de mais... Caraca, chegou... Nossa! Nossa! Nossa, eu fiquei brincando ali. Ah, vai fugir? Nossa. Ataca, ataca. Ai, caraca. Nossa, deixa eu me afastar. Ih, agora veio toda a manada para cima da nossa. Eles estão atropelando tudo. Eles estão vendo ainda? Estão. Pera aí, vão deixar passar aqui. O matriarca já está lá, na verdade. Esses aqui são dois normalzinhos. Deixa eu ver aqui. Tá. Já estão... Ainda não. Acho que já está pronto, galera. Acho que já estão prontos. Aí, ó. Estão prontos. Aí, ó. Fizeram a primeira caçada. Não, a primeira caçada agora, oficial mesmo, vai ser contra ele. Só vou dar um toquezinho. Aí. Fazem a festa. Podem fazer a festa aí. Aí, ó. Ataque. Só uma. Só uma. Solo. Isso aí, ó. Primeira caçada dos nossos filhotes. Muito épico. Deixa eu apertar F aqui. Para distribuir. Caraca, eu tomei muito dano. Ainda bem que a gente pode recuperar fácil aqui, porque a gente tem bastante comida. Mas eu tomei muito dano mesmo. É que eu deixei, né, também. Porque eu queria que os nossos filhotes atacassem. Então, eu acabei levando muito dano ali. Mas vocês podem ver que o Indoraptor não é invencível. Não é invencível. Deu. Pronto. Vamos lá. Agora vamos fazer mais caçada aí com os nossos filhotes. Vamos atravessar para o outro lado agora. Voltar. Aí. Deixa eu ver se eles estão vindo. Estão vindo? Não está vindo. Opa! Um carnívoro. Caçando o nosso território. Caçando o nosso território, amigo? Ele desapareceu o cara, velho. Não consigo nem ver mais. Ah, não. Vamos deixar track. A gente já está atacando muito track, coitado. Voltamos aqui para o nosso ninho. Estão aqui os outros Indoraptors. E aqui tem Dilophosaurus. Como que vocês deixam o Dilophosaurus entrar no nosso território? Não pode. Aí, ó. Perfeito. Isso aí. Conseguimos fazer épicas caçadas aí. Muito bom. A gente conseguiu fazer também a primeira caçada aí com os filhotes aqui do Indoraptor. O nosso filhotinho. Os nossos filhotinhos cresceram aqui. Já estão adultos. Já podem caçar por si só aí. Não precisam mais me seguir. Mas eles estão me seguindo porque eles têm saudade. Vamos dar mais uma exploradinha para cá. A gente pode ir para lá ou a gente pode ir para cá. Para cá não tem nada? Não. Mas ali tem um bando de track. Bando de track a gente não precisa atacar mais. Como eu já falei antes. Beleza. Vamos procurar. Vamos lá. Lá tem os paras. Eu estou vendo também o Tiranossauro. Olha o Tiranossauro Rex aqui. É muito bom. É bonito esse Tiranossauro aí. Meio azul. Será que os nossos filhotes dão conta dele sozinho? Não faço ideia. Mas para que finalizar aqui né? É quando a gente vai ter uma épica batalha contra o Tiranossauro Rex. Vamos lá. Ele está nadando ali ainda. Por aqui. Espera aí. Ele está olhando para nós. Opa. Vamos atacar ele. Vamos atacar ele. Vamos atacar ele. Ataca ele. Ataca ele. Ataca ele. Aí ó. Caraca ele não conseguiu nem revidar. Cara foi totalmente massacrado. Toma. 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 E aí. Estamos eliminando tudo agora galera. Tudo que vem pela frente a gente está eliminando. Eu vou para a Tartaruga não. Porque a Tartaruga não tem porque atacar né. Não é tão forte. Mas bom galera. A gente vai ficando por aqui. Então espero que você tenha gostado. Se divertido. Por favor deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando por aqui. Então não se esqueça também de ativar o sininho. Principalmente para ativar o sininho. Você clica ali embaixo. Do lado de se inscrever. Depois que vocês se inscrevem na verdade. Aí vai aparecer ali para ativar o sininho. Então ativem para você receber as notificações dos próximos vídeos. E assim ficar sabendo de todas as novidades. Até mais e tchau. Valeu.